Olá, eu. Olá, senhor. Como vai indo? Poxa vida, está fazendo um calor. Eu não senti. Eu estive com o ar-condicionado ligado o dia inteiro. É mesmo, é? É sim. Não tirou folga para o almoço? Hoje eu fiz o meu almoço no micro-ondas. Ah, que droga, Pete. Essa comida de micro-ondas vai te matar mais rápido que uma bala. Esses malditos burritos só servem para esses hippies. Isso não é para mim, não. Me dá uma garrafa de uísque. Está bem. É, eu acho que eu vou me embebedar esta noite. E qual é o problema? Esse maldito dia de hoje foi longo, quente e cansativo em toda extensão. Primeiro, Nadine, lá do céu azul, ficou doente. E aquele mongoloide do filho dela ficou trabalhando na chapa. Aquele idiota não distingue flocos de arroz de cocô de rato. Tomei o café da manhã às nove. E às dez e meia eu já estava vomitando salsichas como um cão danado. Não há uma lei que proíba retardados de servirem comida ao público? Bom, se não tem, devia ter. Quem sabe o que vai na cabeça de um mongoloide. Nadine devia ter matado aquele garoto ao nascer e vendido o leite dela. Você podia processá-la, sabia disso? O lugar daquele garoto é no circo e não fazendo hambúrgueres. E você poderia ser o dono daquele lugar. Ah, qual é, Pete? O que eu ia fazer com o boteco? Além do mais... Nadine tem uma cruz para carregar cuidando daquele... idiota. Já soube o que aconteceu em Abilene? O roubo do banco? A televisão mostrou isso o dia todo. Eles mataram algumas pessoas, não foi? É. Mataram quatro patrulheiros. Três policiais. E um civil. Levaram uma caixa como refém com eles. Estão indo para a fronteira. Quer dizer que virão para cá. Se encontrar esses malditos filhos da mãe, será hora da vingança. Entendeu? Eu pego eles. É, eu não duvido. Bom, tenho de tirar água do joelho. Me deixa usar o seu banheiro? Divirta-se. Obrigado. De nada. Você está pensando que eu estou brincando com você, seu babaca? Você está querendo que esta garota aqui morra? Ou aquela? Ou você? Hein? Ou seu amiguinho policial? Olha, se você não se comportar, eu vou transformar esse lugar num bar de bang bang. Se você me entende, seu palhaço. O que quer de mim? Eu fiz o que você mandou. Você deixou ele usar o banheiro e nenhuma loja faz isso. Ele vem aqui todos os dias, usa o meu banheiro milhares de vezes. Se eu falasse não, ele suspeitaria. Então eu quero esticar fora daqui, no carro dele e estrada fora. Ou então esse lugar vai se tornar o mundo de sangue do Penny. O que quer de mim? O caso habt, gente? Doe um tiro na testa dele e vamos embora. O que você acha? Não faça isso. Escuta, você me pediu pra vir naturalmente e foi isso que eu fiz. Pediu pra me livrar dele e eu fiz o melhor que eu pude. Eu juro, fiz o melhor que eu pude. Eu acho bom que o seu melhor melhore muito mais Ou você vai se sentir muito pior Fiquem todos calmos e você fique calmo